As exportações de leite da Argentina aumentaram 11% em toneladas e 17% em litros de leite, embora em divisas em dólares tenha significado apenas um aumento de 1% nos dois primeiros meses deste ano. Em detalhes, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, houve exportações de 70 mil toneladas e 492 milhões de litros de leite equivalente. A política do atual governo argentino de manter o imposto de 0% somada à mudança na taxa de câmbio permitiu que as exportações começassem a ser bons negócios para os argentinos. As exportações daquele país cresceram muito em litros equivalentes. Está se exportando 30% do leite produzido no país e isso é muito bom para os argentinos. E isso foi possível primeiramente por causa da eliminação dos impostos retidos na fonte e depois da desvalorização. O valor do dólar oficial agora é completamente diferente dos governos anteriores. O diretor da Nacional de Lácteos, Sebastião Alconada, ele disse que graças ao crescimento das exportações, os preços internos podem ser sustentados. Vale destacar que o Brasil importa muito produto lácteo. principalmente da Argentina e Uruguai, que atualmente praticam preços acima do GDT, Global Daily Trading. Isso se dá pela tarifa comum, que é a ATEC, que chega a quase 30% para importações de fora do Mercosul. Apesar do avanço nos preços internacionais dos lácteos, produtos lácteos, nesse último leilão da GDT, a disponibilidade de leite nos principais fornecedores brasileiros, principalmente a Argentina, seguirão sendo um dos principais fatores determinantes para a competitividade dos produtos lácteos importados no Brasil. Sendo necessário acompanhar tanto a produção de leite no país como seu consumo interno. Agora vamos abrir um pequeno parênteses e explicar o que é GDT. GDT significa Global Daily Trade. É uma plataforma de negociação líder mundial para produtos lácteos essenciais e que apoia o comércio eficiente de derivados de lácteos. Basicamente, o GDT é quem baliza os preços dos lácteos no mundo. Agora voltando para o nosso tema leite. As importações mensais de lácteos seguiram recuando no último mês e atingiram o menor patamar de 2024. Até o momento, apesar de ainda a registrar em um volume considerado alto, ao todo foram importados no mês de março 174 milhões de litros em equivalente leite, registrando um recuo mensal de apenas 3%. Quando comparado com março do ano passado, a variação observada foi de menos 14% quando foram importados cerca de 30 milhões de litros em equivalente a mais do que o registrado no último mês. Dentre as principais categorias importadas, o leite em pó integral, que possui a maior participação nas importações, 49%, apresentou um recuo mensal de 20% em seu volume importado agora no último mês, apresentando o menor volume em toneladas desde fevereiro de 2023. Aterrissando aqui no Brasil, a Comissão Nacional de Pecuária de Leite da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, ela se reuniu durante várias semanas para discutir as medidas adotadas pelas federações estaduais para mitigar os efeitos das importações de leite. Nos últimos meses, a CNA tem incentivado os estados a se mobilizarem, junto com outras entidades do setor lácteo, contra o aumento do volume de importação de leite subsidiado, principalmente da Argentina. E dentro desse contexto, algumas federações relataram o que estão fazendo para conter importações. Vamos para Goiás. Goiás foi um dos estados que tomou medidas com alteração na legislação e assinatura de instruções normativas que retiram benefícios fiscais para importadores de leite e também os seus derivados. E com a norma anunciada, os incentivos, eles valerão apenas para operações com o produto nacional, valendo para diversos segmentos, sejam indústrias, trades, atacadistas ou varejistas. Aqui no estado de Goiás, as indústrias, trades, atacadistas ou varejistas que quiserem importar terão que pagar imposto. Dessa forma, nós estamos priorizando a matéria-prima local, ou seja, o trabalho dos produtores brasileiros. O governo do estado de Minas Gerais, por exemplo, ele assinou um manifesto Minas Grita pelo Leite para apoiar os produtores na atividade. E uma das medidas anunciadas foi a elevação de alíquota de 0% para 12% aos importadores de leite em pó e de 2% para 18% na venda do produto fracionado. O presidente da Comissão de Pecuária de Leite, da CNA, o Rony Volpe, ele destacou que a mobilização das federações estaduais de agricultura e união de todo o setor são fundamentais para mudar o cenário de baixos preços pagos pelo litro de leite e altos custos de produção. O comentário de hoje chegou ao fim. Eu agradeço a sua audiência. Muito obrigado e até o próximo encontro.